uma única colher dessa e sua pimenta vai brotar milhares de flor nova ficar uma pimenta bonita e bem sadia com a linda colherzinha dessa daqui que você vai aplicar e eu vou ensinar pra você você pode aplicar isso aqui na sua pé de pimenta, seu pimentão e vários tipos de planta uma colherzinha dessa, vamos aplicar agora, vou ensinar pra você pega bem essa dica aí pra você aplicar do jeito certo não é de qualquer jeito que você vai aplicar que isso aqui vai dar certo você vai colocar uma colher, primeiro você vai fazer aqui uma pequena vala como eu fiz ali você vai vir aqui com ela agora gente e você vai fazer desse jeito não precisa colocar lá em cima do tronco dela pronto, você colocou isso aqui, feito isso você não vai deixar assim tem duas dicas aqui pra você fazer, muito importante depois disso já compartilha e me segue que aqui tem dica nova todo dia você vai agora cobrir, pode ser no vaso ou no chão assim como eu aí agora em sequência aqui você vai vir e regar e o que é, aqui é a uréa gente, você vai pegar assim uma colherzinha de chá rasa e colocar no tronquinho assim da sua pimenta se a sua pimenta for mais pequena, você bota meia se a sua pimenta for maior, você bota a colher bem cheia então gostou, compartilha e me segue aí pra mais dicas você coloca uma vez a cada um mês, você coloca então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá